Boa tarde, eu me chamo Priscila, tenho 42 anos, sou carioca e advogada há quase 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre trabalhei bastante, primeiro como estagiária de direito e depois que eu fui aprovada no exame da ordem e me formei, eu passei a condição de advogada no mesmo escritório que eu já estagiava. Por conta disso, foram poucos concursos, eu até fiz alguns concursos nesse período, mas eu não tinha o compromisso, a necessidade, então eu não tinha tempo para estudar o suficiente e nunca consegui a classificação desses concursos, até que a minha vida mudou um pouco. Em 2013, eu me acidentei de carro e eu tive que ter uma tinha um granhão, um coma prolongado e eu perdi essa vaga de advogada efetiva que eu tinha no escritório e tive que, como também eu não conseguia voltar ao mercado de trabalho em outros escritórios, eu fiquei trabalhando por conta própria durante um tempo, advogando, mas era complicado porque eu perdi muito do poder aquisitivo e cheguei à conclusão que, para eu voltar e retornar a ter a capacidade financeira que eu tinha antes, só mesmo se eu recorresse à carreira pública através dos concursos públicos. Foi quando eu decidi que queria realmente estudar e aí me lembrei do professor Rodrigo Menezes, de quem eu já conhecia o trabalho desde o concurso virtual, que já tinha assistido algumas aulas dele e, em fevereiro desse ano, eu consegui comprar um novo curso dele, que é o Gabertão do Direito Constitucional, com a ajuda de eu tiver ajuda da minha filha para isso e, desde então, eu venho estudando e me sinto muito mais confiante, mas nós estamos vivendo uma pandemia, então os concursos que eu já havia me inscrito foram todos suspensos, então, desde então, desde eu adquiri o curso, eu não fiz nenhuma prova, mas estou bastante confiante, porque eu gosto muito do método de trabalho dele, de ensino, ele é muito detalhista, ele costuma falar que o aluno que entende é mais fácil memorizar, até porque ele não dá aula para só aluno do ramo, do direito, como eu sou eu, são vários concursos leigos e, por isso tudo e mais um milhão de fatores que eu devo ter esquecido de citar aqui, eu recomendo o curso dele para todos que quiserem aprovação, porque eu espero, eu vou conseguir a minha, com toda certeza.